E aí pessoal, tudo bem? Eu acabei de deixar o meu cachorro pra tomar banho ali no pet shop E estamos de patins aqui na rua E vamos até a pracinha de patins Ui, ui, ui Onde quem mora aqui por perto é porque a discussão pra... Eu morreu no... Então é tempo de falar, gravar, que eu morri Aê! Chegamos! 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 Agora eu vou tentar fazer uma coisa muito arriscada. Eu queria levantar os dois pés. Vou levantar. Fica vendo que eu vou levantar. Eu vou tirar o meu patinho e depois eu te salvo. Pode ser? Eu me enfoquei. Eu não consigo sair daqui. Eu não consigo te ajudar não. Ai meu Deus. Cuidado pra não raspar o patinho sem desligar. Eu acho que eu vou por aqui que tá mais fácil. Opa! Ficamos vimbas no carro e o Nick ainda não tá pronto. 31 de março, sábado, 2018. 4 horas da tarde. A gente está tentando buscar o Nick no Pet Shop. E a gasolina daqui está acabando. E aí, tipo assim, né? Ele tá muito tempo esperando. A gasolina tá acabando. Eu tenho que comprar navios de Páscoa e ainda tenho que ir pro show do Lua Santana. Ah! Você vai gravar lá? Vou fazer um vlog. Pediram pra fazer vlog. Finalmente chegamos, né, bebê? Gente, a gente demorou tanto pra pegar ele. Acho que ele já tinha sido abandonado. Oh, meu Deus. Não apontou, né, bebê, não? Então, gente, ele tomou a garrafa, a garrafa toda. A gente tá aqui no estacionamento do Pet Shop. 510 reais. Foi. Ó, bebê. Nick, o que é isso? Não. Oxi. O que é que tá comendo? Oxi, gente. Um calhaço. Gente, olha como eu gosto de entrar no carro. Coleira? Aí. Aí eu tô um pouquinho atrasada pro show, né? E estamos aqui no mercado para comprar mais ovos de Páscoa. É, então, acho que a Raquel fez uma excelente compra. Ela comprou um Nick. Novos, né, porque fomos expulsos do mercado. Né? Ficou magoado? Ficou. Bom, gente, cheguei em casa. O ovo que a Raquel escolheu pra ela foi esse, que a minha mãe vai dar pra ela amanhã. O Nick tá ali atrás. Então, beijos. Até o próximo vídeo. E agora eu vou gravar o vlog indo para o show do Luan Santana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.